Acabou de acontecer, tá piscando, tá gravando, acabou de acontecer um acidente aqui irmão, o irmão da moto aí bateu nesse carro aqui, vamos ver o que tá pegando aí Você quer a motorista do carro? Quem que é? Cadê ele? Calma, fica tranquilo Você quer que avise alguém? Tá, beleza Oi? Não, fica calmo Você trabalha em algum mototáxi? Aonde? Você quer que avise lá? Quer que avise lá? Não, levanta o pescoço Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? O apelido lá é Japa Japa? Eu vou ligar lá pra avisar É, não mexe não mano, não mexe não Você tá sentindo dor aonde? Eu quero que o braço tá doendo bastante Então cara, não mexe não Evita de, procura não mexer Pode ficar tranquilo que eu vou avisar lá, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou avisar lá, tá? Pode falar com o Anderson, a dona Miriam lá Tá Já 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 Foda, né? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Passa cada um aqui É Você tá com dor só no braço? Você tá com dor nas costas? Eu acho que é melhor deixar na moto É, eu vou, eu vou, eu tô ligando lá, acho que alguém vai vim buscar Não, deixa na moto, deixa na moto que eu vou, eu vou esperar o pessoal chegar aqui Vou É, não é bom mexer, né? É complicado Passa aí, irmão Oi, quem fala? Rafael É Tem alguém aí da excepção aí? Como é que é o nome? Dinho? Será que ela chamou? É o Dinho? Ô Dinho, o Japa sofreu um acidente aqui É, aqui, ele tá aqui na, 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 em frente à prefeitura É, ele tá, ele tá bem, assim, ele aparentemente machucou o braço, mas o Samu ainda não chegou Se puder vir alguém aqui pra dar um apoio, pra levar a moto dele embora, entendeu? É, em frente à prefeitura, eu sou mototáxi também, eu tô aqui esperando aqui Pra, pra ver que se alguém vem aí e dá um apoio pra ele aqui, pra levar a moto dele embora Então, beleza, tamo aguardando aqui, viu? Falou, irmão Tchau A chave tá lá? Tá lá Eu vou esperar ele chegar, pra ficar tranquilo Tem alguém que vai acompanhar ele aí? Vai O pessoal lá que ele trabalha lá no Pernalonga, tá vindo aí É, melhor, é melhor É, melhor 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 Agora, não É Pior que o Samu agora tá lá pra baixo, né, velho? Se tivesse, é, se tivesse aqui Tudo bem, doutor? Como que vai? Tudo bem? É, rapaz Não adianta tá aqui no Pernalonga Mexe o braço, não Coloca o braço no Pernalonga É, mas o certo seria Aqui é mais rápido chegar aqui no centro do que lá embaixo, né? Com certeza Mas se tiver empenhado, não adianta É, mas se não tiver, é mais rápido aqui no centro Tá, mãe, acabou? Tá muito nervoso, daí, como é que tá? Eu já avisei o pessoal do mototaxi que ele trabalha, vai vir buscar a moto dele, hein? No caso desse, tem que tirar os carros aí, doutor, tem que deixar No caso desse, é melhor deixar, né? Tá, eu acho que o próprio SAMU chama, né? Não chama Não chama? 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 Eu tive que fazer o BO depois A polícia só vem quando tem vítico No caso dele, né? É, quando não tem, não... É, a guarda tá vindo pra auxiliar aqui de trânsito Chegando o Samu aí pro socorrer o rapaz aí Esse aqui que é do mototaxi que ele trabalha? Não, não é onde, cara É lá no Pernalonga, já liguei lá pro pessoal pra vir buscar a moto dele Não dá, acho? É, Pernalonga, já dei um toque, já liguei lá Trabalho lá no Todo Grinho, né Ah, é, eu sei, conheço você de lá Não sei se pegou a malete Foda, velho Cara, não sei, mas pelo jeito tá o carro aqui Acho que o carro foi entrar e ele de certo tava vindo A impressão que dá é que tava na faixa de lá, ó E ele, acho que de certo, tava na faixa de cá Ele ia seguir direto e o cara entrou, deve ter sido isso, né Ah, foi esse nome, tá certo? Ah, viatura da polícia Acidente com vítima Ligou, não atende Tá atendendo Obrigado Ligado, tentando lá, desde a hora do acidente Só Vou Eu vou esperar o pessoal Vai lá, mano Pode ficar tranquilo, eu vou esperar o pessoal vir pegar a moto dele aí Falou, vai com Deus aí Falou, vai com Deus Eu já liguei lá Já liguei lá O pessoal tá vindo pegar a sua moto, viu Obrigado, menino Falou, irmão Vai com Deus Vai com Deus Importante agora é a sua recuperação, irmão Vai tranquilo, tá bom Obrigado, irmão Eu trabalho lá no ZUPT Itamar Beleza Vai tranquilo Amém Importante é você recuperar, viu É, eles falaram que tá vindo Mas enquanto ele não vir, eu não vou sair daqui Fica tranquilo Tá bom Falou Que jeito que foi, irmão Que jeito que foi Isso aí você vai gastar E aí eu dei seto e entrei Você tava na faixa de lá Eu tava na faixa de lá, eu dei seto e entrei Você vai gastar nessa Bateu eu Você vai gastar uns 300 reais aí, ó Mais ou menos 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 É porque não pode tirar do lugar Porque a perícia tem que vir Ô, mano Beleza Meu nome é Itamar Eu sou lá do ZUPT Eu não vi na hora que aconteceu Não Eu só A hora que eu cheguei Ele já tava caído aqui Aí eu dei um apoio pra ele Falei pra ele ficar tranquilo Que eu ia ligar lá pra vocês Mas me parece Tem que esperar a polícia chegar aí Porque como teve vítima Eu peguei o depoimento do cara ali Ele falou que tava naquela faixa de lá Deu seta e entrou Provavelmente deu seta de uma vez Certo? Então é o seguinte Aí se a polícia chegar aí Você desenrola um papo com ele Mandei um WhatsApp lá Com as fotos do acidente Entendeu? Pra dar uma proteção pra ele aí Tirar a foto? No táxi mesmo? É Nesse aqui, ó Que o Japa passou É Ah, tadão E eu tenho a gravação dele aqui, ó Que eu tenho um canal no YouTube Então eu gravei ele falando Entendeu? Se depois vocês precisarem Alguma coisa testemunha Beleza Cadê teu cartão, velho? Tá aqui, ó Aí é o seguinte, mano É Se Ele tava muito preocupado com a moto Não queria que avisasse a família dele E tal Pra ver primeiro o que Ele me quebrou alguma coisa Ah, cara Ele tá com muita dor na mão, velho Aqui é do Zult E meu nome é Itamar Que coisa você liga lá O canal do meu canal no YouTube Chama Barbeiragem Posto de Caldas Barbeiragem Posto de Caldas É Aí eu vou postar lá E se vocês precisarem lá Aí só Acessar lá e baixar Aí é o seguinte É A mulher é aquela ali, ó A mulher e o Não, o cara que tava dirigindo Parece que o cara tá inseguro e tal Entendeu? Não fugiu Tá aí Passou a responsabilidade E o Japa é o seguinte A impressão que deu Que ele bateu a mão na manete E machucou muito a mão Mas eu acho que outras coisas Ele não quebrou não, velho Talvez tenha quebrado a mão Talvez Tomara que não Beleza? Amigão, obrigado aí, velho É nóis Tamo junto, velho Se precisar Tá bom? É nóis Falou? Vamos postar lá Falou, irmão Isso aí, pessoal Fiz a minha parte aí O irmãozinho aí Sofreu um acidente E eu fiz a minha parte aí, né, meu Dei apoio pro cara Né? Liguei lá pro cara Onde o cara trabalha Pra vir buscar a moto dele Entendeu? Tomara que o Japa recupere aí, né, meu E logo esteja aí Logo mais esteja aí Junto com a gente Esteja aí junto com a gente Pelo que eu pude Perceber ali Do acidente Ele estava na faixa Da Esquerda Né? Sendo que ele ia entrar à direita Ele tinha que estar na faixa da direita E provavelmente O irmãozinho aí Da Da moto Tava vindo em alta velocidade, né E Não teve como frear E acabou batendo na lateral do carro Então Isso aí Mais uma vez aí Né? O alerta aos motoristas Não basta você Simplesmente Ah, errou Eu tenho que entrar aqui E mudar de faixa Repentinamente Mesmo dando seta Mudar de faixa Repentinamente Não é legal Entendeu? O certo é você É... Dar a seta Olhar Olhar de novo Pra ver se não vem ninguém E outra Se você vai entrar pra direita Não fica na faixa da esquerda Não, cara É melhor você ficar na faixa da direita Ah, errou Passa direto Né, meu? Tá ali no fluxo ali Passa direto Dá a volta no quarteirão E conserta Entendeu? Então fica a dica aí Para os motoristas aí Né? Tomar mais cuidado aí, ó Tá vendo o que aconteceu? É, meu Fatalidade, né, meu? Ainda bem que o cara parece que tá bem É, mais uma vez aí Eu desejo que o Japa se recupere logo É nós, irmãozinho Tamo junto Lá do Pernalonga Mototáxi Né, meu Somos todos irmãos E eu desejo tudo de bom pra você Não quis que avisasse a família dele, né, meu Pra não deixar o pessoal preocupado Mas graças a Deus aí Já foi socorrido Se Deus quiser Vai dar tudo certo Beleza? Então é isso aí Vamos finalizando o vídeo por aqui Que Deus abençoe a todos vocês E proteja a todos vocês aí De qualquer acidente, né, meu? Porque Todos nós estamos sujeitos, né? E fica a dica aí, senhores motoristas Né? Toma mais cuidado com os motoqueiros aí, cara Né, mano? Nós somos aqui Nós somos o para-choque da moto Então, meu Toma mais cuidado Você tem que tentar sempre ligeiro Falar assim Pô, eu não vou fazer isso aqui Porque vai que eu faço E tá vindo um motoqueiro Então passa direto E depois você Faz o retorno E conserta o seu trajeto aí Entendeu? Então é isso aí Eu tô com os motoca Eu sou junto com os motoqueiros Comigo não tem essa, não Entendeu? Então é nóis Tamo junto Deus abençoe a vida de vocês Sempre Deus abençoe a vida de vocês Amém Deus abençoe a vida de vocês